Música Um abraço, sejam todos bem-vindos à TV Diário do Sertão. Nós estamos hoje em uma programação especial, hoje é dia 30, quarta-feira, estamos a um dia do dia 31, um dia e praticamente dois dias do novo ano 2016 e recebemos aqui nos novos estúdios da TV Diário do Sertão aqui em Cajazeiras o prefeito constitucional da cidade de Sousa, André Gadeira. A gente vai bater um papo aqui, vamos falar sobre política, vamos falar sobre administração e ele como foi deputado estadual conhece essa Paraíba fora, os problemas dessa Paraíba e vamos falar sobre, óbvio, sobre a cidade de Sousa. Então um abraço para você que está aí na cidade de Sousa, abraçar você que está aqui em Cajazeiras, no Vale do Pinacó, em Patos, Campinas, João Pessoa, por essa Paraíba toda. Prefeito, prazer mais uma vez, eu me recordo que na abertura dos estúdios da TV Diário do Sertão, lá em Sousa, o senhor foi o primeiro entrevistado. E aqui também o senhor nos prestigiando nesse novo estúdio. Bom dia, pedo-se a todos que nos assistem pela Diário do Sertão, pela TV Diário do Sertão, parabenizar pelo novo estúdio, parabenizar pelo programa, parabenizar pelo site Diário do Sertão, que tem levado a Paraíba inteira e o Brasil notícias transparentes, verdadeiras, realmente isso nos engrandece e nos dá mais um mecanismo de poder conversar com essa legião de telespectadores que a Diário do Sertão tem conquistado. Parabéns pelo novo estúdio, um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo fazer parte dessa história da família Diário do Sertão. Vamos começar falando sobre as questões administrativas da gestão municipal, prefeito. O que, eu coloquei aqui algumas coisas na pauta, o que você sonhou em fazer em 2015 que não foi concretizado e que o senhor quer fazer em 2016? Aquilo que o André disse assim, esse lá em 2014, isso aqui eu tenho que fazer em 2015. Foi concretizado, foi feito ou ainda não? Olha, Petros, muitos dos nossos sonhos não foram concretizados. Nós passamos por uma fase, estamos passando por uma fase muito difícil para quem está à frente de uma gestão pública, à frente de uma administração pública. Nunca foi visto uma arrecadação tão pequena como nós tivemos agora em 2015. Para você ter uma ideia, Petros, isso está no site da CNM, no site da Confederação Nacional dos Municípios, onde os municípios, nós recebemos em dezembro agora 27,52% a menos do que nós recebemos em dezembro de 2014. Então isso foge de qualquer planejamento administrativo. Isso tira o poder de qualquer gestor de executar, de querer realizar aquele sonho. Nós planejamos muito. Toda a nossa gestão foi de planejamento. Desde 2013, Sousa há mais de 26 anos que não conseguia recursos federais. Nós conseguimos destravar, limpamos o nome da prefeitura. Negociamos dívidas milionárias junto à Energisa, junto ao INSS, junto ao Tribunal de Justiça, para que o município ficasse apto a receber esses recursos. Nós conseguimos empenhar, em 2013, 2014 e 2015, 39 milhões de reais junto ao governo federal. E eu queria ter realizado este ano de 2015. Era um sonho nosso de ter inaugurado as três creches que nós iniciamos no final de 2014. Queria ter realizado o sonho de ter construído a Alameda da Esperança, que é uma pista de Cooper e uma ciclovia na entrada de Sousa. E também de ter entregue os cinco postos de saúde que começamos também em 2014. Só conseguimos entregar dois. Tem três para serem entregues. Então 2015 foi um ano de muito travamento. Um ano difícil para a gestão porque nós planejamos. Para você ter uma ideia, nós planejamos no orçamento de ter, em 2015, um orçamento em cima de 80 milhões de reais. Nós não vamos chegar a 70 milhões. Então houve uma redução muito grande. E por conta disso, por conta da diminuição da arrecadação, tanto a arrecadação própria do município como a arrecadação do governo federal, nós fomos até o Tribunal de Contas do Estado. Onde passei uma longa tarde com o presidente Arthur Cunha Lima, mostrando e relatando as dificuldades que os prefeitos estavam passando com a diminuição do FPM. Com a diminuição da arrecadação, e aí eu estou falando em Sousa, de mais de 10 milhões de reais, você não deixa de comprometer a sua folha de pagamento no que se diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você tem um planejamento, vou arredondar os números, de 90 milhões para um ano, você pode utilizar 54% dessa arrecadação para a sua folha de pagamento. Quando esses 90% baixam para 80%, a sua folha que vem desde janeiro planejada para 90%, ela vai ser superior aos 54%, que é o limite prudencial para qualquer prefeito ter suas contas aprovadas. Mas nenhum prefeito, nenhuma prefeitura do Estado conseguiu atingir a sua meta de arrecadação por conta da queda do FPM, que nosso município praticamente sobrevive com o FPM. E com isso, todos os prefeitos vão ter o processo de improbidade administrativa. E eu falava com o presidente, em nome dos prefeitos da região, como também em nome de Tota Guedes, que é o presidente da FAMUP. E o presidente me falava e disse, olha prefeito, a sua preocupação também é nossa. O Tribunal de Contas também não vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O governador Ricardo Coutinho também não cumprirá a lei de responsabilidade fiscal. Também o Tribunal de Justiça não cumprirá com a lei de responsabilidade fiscal. Se agora todos estão processados por improbidade administrativa, e tem uma diferença, vocês não são candidatos. Nós que estamos na prefeitura, nós precisamos dessas contas aprovadas para poder ter o registro de candidatura. E ele me falava que vai abrir um novo prazo para os prefeitos de quatro meses para se ajustar com a lei de responsabilidade fiscal em cima da arrecadação. Isso foi uma vitória nossa, uma vitória que nós conseguimos junto ao Tribunal e dentro de uma forma tranquila, o presidente nos assegurou isso. Graças a Deus, Peterson, eu fiz o concurso na cidade, na nossa gestão, e nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal. Não precisei mais demitir ninguém, não precisei mais ajustar financeiramente. Graças a Deus, mesmo com a queda de FPM, Sousa cumprirá a lei de responsabilidade fiscal. Ficamos em 52,98%. Então, estamos aprovados em relação a isso. Como também os 25%, que é obrigatório o investimento na educação, nós investimos 38%. Na saúde, que é a nossa obrigação cumprir os 15%, nós vamos chegar a quase 20% na saúde. Então, fizemos o dever de casa, não foi fácil. A queda de arrecadação assustou todos os prefeitos. E pior, como disse, em dezembro foi 27,52% a menos. Mas a energia aumentou, o combustível aumentou, o gás aumentou, a merenda escolar aumentou, o aluguel do transporte também aumentou em 2015. Então, tudo isso, houve um custeio da máquina aumentada, mas com arrecadação inferior ao ano passado. Então, todos os prefeitos estão passando por essas dificuldades. Então, a situação não é fácil, é muito complicada, mas a esperança é muito grande. A folha está em dia hoje? A folha está em dia, graças a Deus. Já pagamos o mês de 13º de todos os funcionários. Comecei a pagar, no dia 20, a folha de dezembro com os aposentados. Hoje, eu tive a alegria de pagar toda a folha da prefeitura, dia 30. Toda a folha da prefeitura está paga o mês de dezembro. E estamos aguardando o comando do Ministério da Saúde. É um comando que eles mandam recursos de novembro e dezembro, agora no último dia do ano, para que nós possamos pagar o mês de dezembro da saúde. Se isso não acontecer nesta noite, dia 30, a nossa folha já está planejada para o dia 2 de janeiro, a folha de dezembro, da saúde ser paga. Mas toda a prefeitura já foi paga hoje, dia 30 de dezembro. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelos sites parceiros. Além do Diário do Sertão, que é o site que rege a TV Diário do Sertão, nós temos o Sertão Informado, que retransmite a TV Diário do Sertão, a G-Display, meu amigo Samir, Sertão Informado, que é de hidroastro, né? PB Atual, o Aparecida 1, que é do pessoal ali de Aparecida, um abraço para o Aparecida 1, o Moído.com, meu amigo João Fábio, e o F5 Paraíba, né? O nosso amigo... Fábio Camoto. Fábio Camoto, eu chamo ele sempre de Camoto, o japonês lá de Sousa, o F5 Paraíba. Então, um abraço para todos que nos acompanham. Além desses sites, mais aí, são quase hoje, quase 50 sites que retransmitem a TV Diário do Sertão, aqui na Paraíba, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Ainda dentro dessa questão administrativa, o que é que eu coloquei aqui, o que é que Sousa não tem hoje, André, que você, como gestor, pensa em implantar ou fazer? Aquilo que é a obra dos sonhos de Sousa. Ora, eu trabalhei, Peterson, o meu planejamento de campanha e venho trabalhando nesses três anos. Será que é essa pista de caminhada que você sonha tanto? Não, eu sonho com a cidade voltada ao turismo paleontológico. Nós temos um museu paleontológico que já iniciamos, estamos com aproximadamente 13% da obra iniciada, foi paralisada por conta da interrupção desses recursos federais. Houve a falta de recursos, a empresa parou os serviços. Mas eu sonho que Sousa seja vocacionada ao turismo. Nós temos umas pegadas de dinossauros que nenhum lugar do mundo tem. E nós temos que usufruir dessa gentileza que Deus teve com a terra tão abençoada que é Sousa. Então, eu já comecei a construir dinossauros e colocamos em rotatórias no centro da cidade. Nós já estamos tentando construir esse museu e junto com esse museu ter um cybercafé, tem local para um auditório para passar filmes de dinossauros, histórias de Sousa, enfim, trazer o turista para a cidade de Sousa. Então, eu tenho um sonho de ver Sousa realmente uma cidade referência em dinossauros no Brasil. André, muitas pessoas em Sousa se perguntam por que esse distanciamento, esse rompimento de uma chapa vitoriosa, vitoriosa, uma chapa que levantava as mãos, uma chapa que tinha... Eu estava, inclusive, vendo um vídeo de vocês dois fazendo belíssimos discursos, a união da força de André com o Zé Célio. O que foi que motivou? Eu fiz um estudo de algumas matérias que foi publicada de 2012, foi 2012, né? A eleição até agora. E vi que, na maioria, o Zé Célio não fala mal de André, nem André fala mal de Zé Célio. Eu vi aqui que Zé Célio foi escolhido ou foi colocado como secretário de saúde. Só que a própria oposição disse que Zé Célio rompeu porque não teve condição sequer de montar a sua equipe. Inclusive, numa entrevista que ele prestou numa emissora de rádio na Cidade de Sousa, que foi amplificada pelo portal da Cidade de Sousa também, ele disse que isso é verdade. Ele tentou montar, não conseguiu. Não ficou muito tempo na secretaria porque não tinha autonomia. A palavra foi essa, usada pelo próprio Zé Célio. E disse mais, que o palanque de 2012, que ele participou, foi um palanque da mentira. E que ele só esteve no seu palanque porque foi implorado pelos radeiros. Eu acho que você já deve ter ouvido e já deve ter lido essas questões aí de Zé Célio. Olha, Pedro, eu acho que Zé Célio merece o meu respeito. Eu acho que como candidato, ele nos ajudou, ele contribuiu para a vitória. Foi uma vitória belíssima contra todos. Trabalhamos juntos, sendo sincero. Agora, com toda sinceridade, eu acho que o mal e esse afastamento, distanciamento, foi de ter colocado Zé Célio como secretário. Ele não queria, realmente, ele não queria ser secretário. Eu implorei que ele fosse secretário. Ao se deparar com uma secretaria daquele tamanho e também regras para administrá-la, ele se sentiu coibido para administrar. Ele sentiu dificuldades. Por exemplo, no início da nossa gestão, Prefeitura do Iraúna, Prefeitura São José de Piranhas, Prefeitura de Pombal, precisaram de serviços da saúde. E ele foi um que não liberava ambulância, não liberava atendimento, não aceitava que Sousa pudesse ajudar as cidades vizinhas naquele momento. E aí eu fui contra. Não vou fazer isso. A partir do momento, possa ser que um dia nós precisássemos dessa cidade e ela pudesse nos negar. Então, começou a ter esses atritos. Existiam regras para poder contratar serviços. Existem regras para poder contratar profissionais. Existem regras para se manter uma policlínica. E ele não queria, na realidade, cumprir ou fazer como nós tínhamos planejado. É tanto que ele não pode falar sobre palanque da mentira, porque nós pregávamos que ia pagar em dia. Pagamos em dia. Nós pregávamos que ia valorizar nossos funcionários. Nós valorizamos, porque em três anos, três aumentos salariais. Aplicação de PCCR. Falamos em concurso público. Fizemos concurso público. Queríamos melhorar nossos postos de saúde. Construímos cinco e reformamos oito. Nós falávamos que ia fazer uma educação de qualidade. Hoje nós somos a 16ª melhor nota do IDEB da Paraíba. Nós implantamos em 12 escolas 100% de tempo integral. Nós aplicamos a alimentação, o de jejum, que não existia na cidade de Sousa. Nós aprovamos um PCCR ao professor. Hoje eu tenho a alegria de dizer que um professor hoje que ganha menos no município de Sousa ganha R$ 2.800. Tem professores hoje na prefeitura que ganham R$ 6.000. Então, não é o palanque da mentira. Tudo que nós planejamos, tudo aquilo que nós dissemos em palanque, nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo. Agora, existiu a incompatibilidade dele, do jeito dele ser, do jeito dele administrar, que não se adequou à modernidade da administração pública, o movimento acelerado de você estar aqui como gestor, vocês têm que estar atenados, vocês têm que resolver isso, têm que resolver aquilo, têm que comprar aquilo, têm que pagar aquilo. Então, apesar dele ser um cara jovem, ele não acompanhou essa modernização e também da grandiosidade do que é uma secretaria de saúde. Por isso... Você guarda a mágoa dele? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Respeito como profissional, respeito como vice-prefeito, é tanto que ele tem um gabinete como vice-prefeito, ele nomeou os funcionários e estão lá. A irmã dele hoje é funcionária, é comissionada, a linha de frente da minha secretaria de saúde, cunhado dele participa do meu governo, enfim, a família dele faz parte do meu governo. Se eu fosse um cara que guardasse mágoa, fosse um cara que perseguisse, ninguém que fosse ligado a ele não fazia parte do governo. Então, isso, para mim, é muito pequeno para o que nós estamos fazendo e a política que eu faço. Eu vi também que, em alguns momentos, você até abdicou do caso de prefeito para que ele pudesse assumir. Você faria isso ainda? Olha, hoje... Ou não faria mais? Hoje não faço mais, porque o período que passou parecia que tinha sido um vendaval. Passou na administração, eram secretários indignados, era secretário recebendo carão para o telefone, era um modo de tratar os funcionários que eu tive que me afastar por duas vezes. E aí as pessoas ficavam me ligando, não dava para acompanhar o modo dele trabalhar. Então, hoje eu não faria mais isso. Então, Zé Célio foi... Das vezes que Zé Célio assumiu, ele foi um administrador áspero. Muito, muito. Sisudo. Então, o meu governo não tem espaço para pessoas sisudas, pessoas duras, pessoas secas de coração. E por isso ele não teve a compatibilidade com o nosso gesto, aquilo que nós trabalhamos na campanha, o coração, que ia trabalhar com amor, com devoção. Então, isso aí prejudicou o nosso relacionamento. O nosso relacionamento.